A Califórnia impôs nesta quinta-feira um toque de recolher entre 22 e 5 horas, em grande parte do Estado, para impedir o rápido aumento de casos de covid-19. O anúncio foi feito pelo governador Gavin Newsom e a medida vai entrar em vigor no sábado à noite e vai permanecer até 21 de dezembro. As próximas semanas foram classificadas como cruciais pelo democrata no combate ao novo coronavírus. O toque de recolher vai ser aplicado em condados que estão no nível roxo, o mais restritivo, o que se aplica a 94% da população do Estado, incluindo Los Angeles e San Diego. De acordo com as autoridades, os casos de covid-19 aumentaram 50% na Califórnia durante a primeira semana de novembro, levantando temores de que os hospitais das áreas mais afetadas entrem em colapso. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 251 mil mortes e mais de 11,6 milhões de casos notificados, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.